Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo Manhã já está no ar. A Almirante Itamandaré, uma das provas de águas abertas mais tradicionais de Manaus, vai ser realizada em dezembro na Praia da Ponta Negra, com atletas olímpicos e nadadores de vários estados do país. Paulo Rabelo da Silva tem 66 anos e é um veterano na Almirante Itamandaré. Ele participou da primeira competição há 20 anos e conta como era fazer a travessia do Rio Negro naquela época. O único ponto de referência diferente dos matos era a caixa d'água do Hotel Trapical que estava sendo construída naquela época. Então você nada perde a direção, aí você tem que parar para verificar aonde estava essa referência. Desde 2007, a tradicional travessia não era realizada em Manaus, mas no dia 4 de dezembro deste ano, ela volta a reunir atletas do Amazonas e de oito estados brasileiros, além de nadadores olímpicos, na Ponta Negra. Não terá um número que teremos no ano que vem. A preparação é importante. Para isso nós desmembramos a prova, teremos provas de um quilômetro e meio, de três quilômetros e a grande travessia de oito quilômetros e meio. Mas eu não tenho dúvida que uma vez marcada no calendário, esse número tende a triplicar no ano que vem. Uma novidade na travessia Almirante Tamandaré este ano é que os participantes vão poder ser acompanhados durante o percurso por guias que podem ser amigos. Por exemplo, vão estar de stand-up ou caiaque. A exigência é para garantir mais conforto e segurança aos nadadores. Entre eles está Vitor, estreante na Almirante Tamandaré e único representante do Amazonas em maratonas aquáticas nacionais. A travessia vai servir de preparação para um campeonato em que o atleta vai representar o estado no Rio de Janeiro. E ele fala da diferença de nadar em mar aberto e em águas doces. Na água doce o rio é mais pesado, então você tem que fazer mais força para economizar, você tem que mudar o nado para economizar energia. Já na água salgada a salinidade dificulta um pouco a prova e a ondulação faz com que você também mude o nado justamente para ter uma eficiência melhor. As inscrições para as provas em Manaus são realizadas até o dia 30 de novembro e tem valor de R$ 160,00. Serão feitas pelo site que aparece na sua tela. Além da prova adulta de 8,5 km, terá também o circuito Curumim. São 400 metros de travessia para crianças entre 8 e 12 anos. Estudantes da rede pública participam de um seminário nacional de tecnologia da informação. O desafio deles é desenvolver soluções e plataformas digitais. Aqui eles aprendem robótica, treinamento gratuito em tecnologias embarcadas, envolvendo conhecimentos em Arduino, internet das coisas, eletrônica, criação de aplicativos e impressão 3D. A 44ª edição do Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para a Gestão Pública acontece nos dias 9 e 11 deste mês, promovendo um desafio entre os alunos, ampliando o conhecimento dos estudantes sobre tecnologia. Antes, eles passam por esses aprendizados para depois apresentarem no seminário. Bem semelhante àqueles racatons que estão muito em moda, os alunos foram desafiados a criarem aplicativos ou sistemas inteligentes, eletrônicos, que resolvam problemas da nossa sociedade. Cerca de 25 alunos da rede pública de ensino participam do desafio CECOP, onde um dos maiores objetivos é dar soluções de melhoria para a população, no meio da reciclagem, no meio da saúde e tem até aplicativo para ajudar na infraestrutura. Consequentemente, num caso que ocorreu agora, no dia 23 de outubro, que foi onde uma criança caiu dentro de um bueiro, então foi algo que chamou bastante a nossa atenção. No aplicativo, a pessoa vai poder mandar o problema da cidade e enviar para a secretaria responsável. Este aqui vai informar o usuário sobre remédios disponíveis no Sistema Único de Saúde. O nosso aplicativo vai ajudar os usuários do Sistema Único de Saúde daqui de Manaus a encontrar remédios mais próximos nos postos de saúde. Além de alertar o usuário a hora de tomar o remédio que ele vai pôr lá o horário. Ao todo, são cinco times desenvolvendo um projeto e incluindo a tecnologia que pode ser uma ferramenta fundamental nas soluções de problemas reais de órgãos de gestão estadual, abordando temáticas como saúde, segurança e acessibilidade. Agora a gente mostra para você a perseverança de uma atleta de MMA do município de Coari. Atualmente ela mora em Manaus e o objetivo é um só, crescer como profissional e atleta. Andréia Cruz, 26 anos, natural de Coari, veio para Manaus realizar sonhos não muito fáceis. O de ser advogada e uma lutadora de MMA. E ela conseguiu. Há seis anos a Andréia está em Manaus, veio para fazer faculdade, se formou em direito. É bacharel. Mas o mundo da luta a conquistou. Em Coari eu já treinava jiu-jitsu, mas eu não levava a sério. Eu ia uma semana, às vezes ia um mês, só mesmo para o hobby. Aí quando eu vim para Manaus, que eu resolvi levar a sério. No MMA, ela vem se destacando. Disciplinada e focada, ela treina sob os olhos do mestre Júnior Cardoso. Andréia, apesar de ser bem recente no MMA, ela é uma garota muito talentosa e principalmente muito dedicada. Ela não perde um treino, ela treina três vezes ao dia. Então fica fácil trabalhar assim pelo talento e pela dedicação. No final do mês passado, a atleta participou do Amazon Talent, um campeonato de MMA que revela talentos no meio da luta. Ela enfrentou uma adversária do Rio Preto da Eva, também do interior do estado. Andréia ganhou e levou o cinturão. Eu falei, mestre, eu estou preparada. Ele falou, claro que você está preparada. Então eu estava confiante, mas ao mesmo tempo meio receosa, novata no mundo da luta do MMA, apesar de ela já ter quatro lutas. Mas isso não fazia diferença, porque eu estava preparada. Então eu fui lá e mostrei meu trabalho e conquistei o cinturão. Ela se emociona quando fala que a maior dificuldade de estar em Manaus é ficar longe da mãe. Porque ela mora em Quaria, eu só falo com ela por telefone. Vou uma vez no ano lá. A dificuldade é estar longe da família mesmo. Nunca fiquei longe da minha mãe, né? Essa foi... Fico até emocionado, porque foi... É difícil. Quem treina com ela, admira a evolução da atleta. Ela é uma pessoa bem dedicada nos treinos dela, entendeu? A gente que eu já conheço ela há um bom tempo, entendeu? Eu sei o quanto ela se esforçou para chegar onde que ela está, entendeu? E ela vem treinando diariamente, entendeu? E a guerra é direta. Ela mora com a irmã aqui na cidade e pretende fazer uma pós-graduação e ser uma futura delegada. Mas o esporte jamais vai sair da vida dela. Continuar no meio de uma pegada, né? Treino duro, me preparar para a próxima, porque agora eu vou ter que defender e encarar os desafios aí pela frente. O que vem é, a gente está dentro. Boletim Tempo Manhã fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri